A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Já vai, já vai! É você, meu filho? Eu já estou indo! Ah! O que significa isso? Ah, surpresa! Aqui estamos nós, Cadinha Eu, Saulo e a nossa querida sobrinha Lídia E viemos para ficar Afinal, esta casa é bela, não é? Surpresa! Mas vocês aqui a estas horas? Não nos convida para entrar? Aliás, convidar para quê, não é mesmo? Vamos entrando, Lídia Esta é sua casa, pertence ao seu pai Você fique à vontade Entre de uma vez, Saulo Não fica aí parado de chapão na mão Olhando para ontem, entre! Exato, eu já vou Mas vocês vieram para passar a noite aqui? Passar a noite? Não, nós viemos para ficar Para ficar? É que resolvemos vir Esperar a chegada de Osmar aqui É Esta casa é muito mais confortável Do que o apartamento em que moramos Não é justo que tendo um palacete destes Para morar A Lídia ficasse fechada Naquela caixa de fósforos Onde eu e Saulo vivemos Ah, eu compreendo Sente-se, Lídia Fique à vontade Está em sua casa Você vai gostar muito daqui Amanhã de manhã Você conhecerá Todas as dependências da casa Depois que seus tios Forem para a casa deles Eu vou Um momento, Cadinha Eu e Saulo Nós não vamos para casa amanhã Ah, não? Não Eu pensei que tivessem vindo Trazer a menina E como já é tarde Ficariam para passar a noite Mas amanhã você... Viemos com armas e bagagens Minha querida Cadinha Vamos ficar aqui Ajudando você A tomar conta de tudo Ah, pera, Lídia É todo o conforto Que ela merece Ah, não Não se incomodem com isso, não Eu já contratei criados E depois a casa já está limpa E preparada para receber Osmar Vocês não precisam se preocupar Mas nós nos preocupamos Não é, Saulo? O quê? O que foi que você disse, Titita? Eu disse que nós nos preocupamos muito com Lídinha E que vamos ficar aqui até que Osmar chegue É, é isso mesmo É, vamos ficar Onde ficam os quartos de Lídinha e dos hóspedes? Ah, o quarto de Lídinha é lá em cima Agora, existe um quarto por cima da garagem Onde você... Sim, quarto de criados, certamente Ah, não, minha querida Nós, eu e Saulo queremos um quarto aqui dentro da casa Vamos subindo, minha gente Eu levo, eu levo vocês Eu levo Lídia, por aqui Tenha bondade, minha filha Fez boa viagem, Lídia Fiz, sim, fiz Eu queria ver de avião Mas titia Marta disse que não tinha mais lugar Bom, mas com o dinheiro que seu pai deve ter mandado pra Marta Vocês poderiam até prestar um avião Bandida, ela me paga Não tinha nada que falar em dinheiro Tá danada porque forçamos nossa entrada na casa Eu ainda acho que... Eu não lhe perguntei coisa alguma Mas mesmo assim eu acho que fizemos mal em vir sem sermos convidados E eu acho que se esperássemos o convite Nunca viríamos a esta casa E acho também muito bom você não dar palpites Bom, desculpe titita, eu pensei... Não pense, não pense Se não se canse a toa, deixe que eu sei muito bem pensar por nós dois Ah, este aqui é o seu quarto, Lídia Você gosta? Mas é muito bonito Enquanto isso, Cadinha vai nos mostrar o nosso quarto Não é, Cadinha querida? Venham comigo Quem de vocês dois teve essa feliz ideia de vir pra cá? Quem havia de ser eu, naturalmente Eu não desculpe nem Não, nem era preciso A casa do nosso cunhado, pai de Lidinha Como nós estamos encarregados de tomar conta da menina até a chegada do pai Achamos que o certo era ficarmos aqui, na casa dela E não naquele apartamento apertado onde vivemos Vivem assim porque querem Zao não tivesse se aposentado antes do tempo E se você não tivesse largado a escola normal pra se casar Poderiam estar em outra situação Se, minha querida Se, mas o se não indireita o que está errado Portanto, nós vamos ficar aqui até Osmar chegar e se possível, talvez até mais Que mais? Vocês estão pensando em morar definitivamente nesta casa? Ai, e por que não? Ah, somos parentes e nos queremos tanto, não é, Cadinha? Não, Marta Nós não nos queremos nem um pouquinho Eu não sou fingida nem hipócrita como você Eu não tolero a sua presença nem a do seu marido E não esperem ser tratados com cortesia nem por mim nem por João Paulo Ah, mas nós não esperamos Mas daqui não vai nos enxotar de maneira alguma Não, o quarto está aí Arranje-se Eu vou pro meu quarto Espero ao menos que tenha alguma coisa para se comer Nós não jantamos Pode que se arranjem, como bem entenderem Eu não sou criada de vocês Os criados da casa só chegam amanhã de tarde Tem mantimentos e o fogão com as panelas está na cozinha Arrume-se Ih, a jararaca está furiosa Eu ainda acho melhor Você fechar a boca e não dar palpites Vamos ver, você tem roupa de cama limpa no armário Você tem toalhas de banho e tudo mais Olha aqui, Titita Você não acha que está forçando uma situação que pode não ficar nada boa? Eu acho que o que você tem a fazer é tirar essa roupa, vestir o pijama e calar o bico Ah, mas tem muita roupa de cama aqui, toalhas grandes, pequenas Mas veja, um desperdício Só aqui nesse quarto de hóspedes tem mais roupa de cama e de banho do que nós possuímos em nossa casa Chega a ser desaforo Uns com tanto e outros sem nenhum Ah, mas se Deus quiser nós vamos ser contemplados no testamento de Osmar Mas ele ainda não morreu, Titita Ah, mas vai morrer, né? Se Deus quiser, tem que morrer Seria até indecente se Osmar não tivesse o bom gosto de bater a bota Ele nos deve isso, morrer e nos deixar amparados na vida E se ele não nos botou no testamento? Ih, cala essa boca assim, não seja ave de mau agouro Osmar só tem a nós por parentes Eu, você e Cadinha João Paulo também é um rapaz jovem E pelo que sei, muito estudioso Osmar vai contemplá-lo na certa Ah, pois bem, nós e eles seremos contemplados Você vai ver Mas para ser justo mesmo, Osmar daria a nós mais do que a Cadinha Não sei porquê Ah, claro Leucária tem um emprego, tem Monte Pio do marido João Paulo é homem, está estudando Logo estará encarreirado na vida Eles não precisam tanto quanto nós É, mas eu acho que a maior parte da fortuna vai ficar pra menina É, pra Lídia, aquela aleijadinha inútil e sem sal Uma bestalhona que nem deve saber o que fazer com tanto dinheiro É surpresa fácil de algum caçadote E se nós tomássemos conta dela mesmo depois dos Osmar mortos, não? Se nós a cercássemos de todo cuidado para não cair em nenhuma armadilha Não acha que seria a nossa obrigação? Ah, mas está aí O quê? Ah, mas pela primeira vez em toda a sua vida Você disse uma coisa inteligente, Saulo Obrigado, Titi Isso mesmo que vamos fazer Não vamos mais desgrudar de vitinha Agora troque de roupa de uma vez Vou lá embaixo na cozinha ver o que se pode arranjar para comer E desce em seguida, está ouvido? Eu não vou para o fogão sozinha Desça assim que acabar de trocar de roupa Quem é? Sou eu, Lídia Sua tia Leocádia Posso entrar? A porta não está trancada Entre Oh, minha querida Mas você está uma moça E muito bonita Obrigada Mas precisamos ter uma conversa muito séria, minha filha Eu vou passar a chave na porta Para que ninguém nos interrompa Muito bem O que é que a senhora tem para me dizer? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O que é que a senhora tem para me dizer? Minha filha Eu sou sua tia Irmã de sua mãe E lhe quero muito bem Obrigada Eu sempre senti falta de uma família Seu pai se estimou de botar você naquele colégio Eu queria que ele deixasse você comigo Mas ele não quis Bom, mas ele deve saber o que faz Mas agora que você está aqui Que seu pai também vai regressar Eu quero logo ir abrindo os seus olhos Para umas tantas coisas que você deve evitar Alguma coisa importante que eu devo fazer? Muito importante, minha filha Muito importante para você e para o seu futuro O que é? Todo cuidado com Marta e Saulo é pouco Por quê? Porque eles são ambiciosos, falsos, interesseiros Eles não gostam de você, não Acham que se você não tivesse nascido O dinheiro do seu pai ficaria para toda a família Mas eu não me importo com dinheiro Se o papai quiser, pode dar para eles Eu não me importo Mas não fale assim, minha filha Claro que dinheiro é muito importante Principalmente para uma moça como você Pode dizer, tia Pode dizer, tia Leucátia Não me ofendo, não A senhora ia dizer que eu sou uma aleijada, não é isso? Ora, mas você não é uma aleijada, Lídia Sou sim Sou sim, tia Leucátia Eu puxo de uma perna Sou obrigada a usar essa bota especial para igualar o comprimento das duas pernas E mesmo assim eu capengo quando ando Eu sou uma aleijada, eu sempre fui desde que nasci Mas já me acostumei com a ideia, não me ofendo, não É prova de que você é uma mocinha inteligente Mas por isso mesmo você tem que ter uma vida cercada do maior conforto E conforto custa dinheiro, minha filha Olha, se você quiser, eu fico aqui com você para sempre Amanhã você vai conhecer o meu João Paulo Você lembra dele quando era menininho ainda, não lembra? O João Paulo O Joãozinho que brincava comigo Muito louro O cabelo cor de palha Olhos azuis Ah, mas o João Paulo está um homem feito Não é mais louro, não Os cabelos dele agora são um castanhos claros E os olhos continuam azuis? Sim, 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 nisso ele não mudou, não Mas está um rapagão alto, forte, que você vai gostar de ver É E ele vai ter prazer em levar você a passeios, a teatros, cinemas Onde voltar a ser bons companheiros João Paulo Ele dizia que ia ser meu namorado quando crescer Ah, e quem sabe se isso não acontece João Paulo não tem namoradas, pelo que eu sei E vendo você assim, tão bonita, crescida Há de gostar de você João Paulo Eu gostava muito dele E ele de você E ainda gosta Ele estava impaciente, aguardando a sua saída lá do internato E onde ele está agora? Ele saiu com o amigo, o Marcos Sabe como é, não é? Rapazes gostam de liberdade Todo mundo gosta de liberdade Os animais, as pessoas Todos amam a liberdade Ô Lídia, eu noto um certo tono de tristeza na sua voz Você não se sente feliz, minha filha? E alguém pode sentir-se feliz sendo prisioneira Mas você não é prisioneira Não sou agora, mas fui Fui prisioneira daquele colégio de freiras durante muitos anos Sem direito a visitas, como as outras meninas Sem ter uma casa pra onde ir nas férias de fim de ano As minhas colegas viviam sonhando com a chegada das férias Coisa que eu detestava e temia Santo Deus, Lídia Mas por que você detestava as férias? Porque era a época em que me sentia mais sozinha Desamparada, desprezada Eu ficava sozinha naquela escola imensa Os campos de jogos vazios Os salões desolados Os corredores parecendo mais compridos do que antes E o eco Era terrível E eu tinha medo do eco O eco? Mas que eco era esse? Salas grandes Corredores compridos e com tetos abobadados Percutem os ruídos aumentando Até os nossos passos nos metem medo E o meu modo de andar Capengando com dificuldade O eco o transformava muito Parecia que algum monstro estava à minha espreita Eu nem me atrevia a cantar com medo do eco Só cantava na igreja Na hora da missa com as madres Músicas sacras Nunca sozinha Nem mesmo no jardim Eu procurava um banco Embaixo de uma árvore E sentava Horas a fio Lendo um livro Ou vendo figuras E sonhava Sonhava muito Sonhava sempre Sonhava, minha filha E com o que você sonhava, hein? Com a liberdade Com a vida Fora dos portões do colégio Com ruas cheias de gente Vestida Sem uniformes compridos E austeros Sonhava com a liberdade De alugar Ah, minha pobre menina Tão jovem ainda E já tão triste Ah, mas nós vamos mudar Esse seu modo de ser Você vai sair com São Paulo Ou comigo Vamos passear Fazer compras Roupas modernas e bonitas pra você Olha Amanhã mesmo Vamos comprar uns vestidos novos Você é que vai escolher O que quer vestir É mesmo? É, sim Que bom Eu gostaria tanto De ter vestidos bonitos Sempre andei de uniforme Ah, Marta Podia ter providenciado Roupas novas pra você Parece que Tia Marta e Tio Saulo Não tem muito dinheiro Mas seu pai Mandou dinheiro Pra ir descuidarem de você Papai mandou dinheiro? Mandou, sim E pelo que eu sei Não foi pouco, não Coisa de milhões Eles é que estão gananciosos E devem estar escondendo Esse dinheiro a sete chaves Mas amanhã mesmo Nós vamos acertar as contas Se seu pai mandou dinheiro Ele é seu Vamos sair e fazer Muitas compras Muitas coisas bonitas Com o dinheiro Que Osmar mandou pra você Tia Leocádia Eu sempre gostei da senhora Muito obrigada, minha filha Eu também sempre gostei de você Eu gostaria que a senhora E João Paulo ficassem morando aqui Comigo pra sempre Mesmo depois que papai chegasse A senhora fica Ah, vamos ver, não é? Quando o Osmar chegar Você fala com ele E conforme ele decidir Ficaremos ou não Bem, mas agora Desde que já é tarde Você quer que ele traga alguma coisa? Um copo de leite Morno com biscoitos? Não Não, obrigada Tia Leocádia Eu vou dormir E sonhar com o dia de amanhã Vou sonhar com a liberdade Isso, minha filha Isso, sonhe É próprio dos da sua idade Sonhe com tudo quanto você tem direito Boa noite Até amanhã, Tia Leocádia E durma bem Acabou de fazer suas intrigas, Cadinha? Ah, você estava aí? Ainda não se deitou nada? Ah, não, Cadinha Eu estava alerta Sabia que você ia tentar alguma coisa E queria saber o que era Você sabe que eu ouvi a sua conversa? Ouvi tudo por trás da porta Um hábito seu muito antigo Escutar atrás das portas Pois se ouviu Faça bom proveito do que ficou sabendo Eu vou dormir É, você venceu esse Raul de Leocádia Mas os outros Os outros vencerei eu Você vai ver Muitas histórias se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro